Galera, nós estamos agora na praça Charles Miller. Pra que lado que é? Ah, não é Charles Miller. Aqui do lado temos uma das representantes da Audi aqui do Brasil. Internautas, aqui do meu lado tem o prédio da Polícia Federal de São Paulo. Aquele prédio azul escuro com cinza. Nós estamos agora atravessando a ponte do Piquari, que passa em cima do rio Tietê. Pra quem não sabe, o rio Tietê é a quarta cidade de São Paulo. Nós estamos entrando agora na avenida Edgar Farcó. Aqui é o rio Tietê também? Não, eu corro, eu tô pequenininho. Desse outro lado temos o supermercado Sondas. E vamos passar próximo de uma avenida chamada Cristo Rei. E onde existe o Pirito Bom. Pra quem não sabe, o Pirito Bom era um clube de bailes, nos anos 80. Muito frequentado. Nós estamos agora passando próximo da estação de trem, Pirituba. E essa é a rua da estação. E atrás desse muro é a estação. E aqui era a antiga fábrica de piano. Pianos Fritz Dobbert. Pianos Fibritz. Fritzes. Pianos Fritzes. Dobbert. Dobbert.